Na valente terra nordestina No clarear da quinta-feira, 28 do mês, depois de abater Lampião por meio de um primeiro tiro, isolado, o tiro de ponto dado de menos de 8 metros de distância, com que se rompeu o silêncio da catedral em que se conservara a grota até aquele momento, arranhado apenas pelo vozerio e pelos risos de um ou de outro cangaceiro madrugador. A tropa iniciou o combate, rompendo fogo de metralhadora e de fuzis na parte da grota que expande em salão um trecho intermediário do cânion da Pedra da Fazenda Angico, do município de Porto da Folha, em Sergipe, por onde escorrem as águas do Riacho de Ouro Fino, vinda da nascente do Tamanduá, e a se precipitarem sobre o rio São Francisco, cerca de 2 quilômetros abaixo. Bezerra nunca fez mistério da ordendura improvisada, porém eficiente, desse verdadeiro comando da morte, missão atribuída ao aspirante Ferreira de Melo e pequena parte de seus homens, no instante de agonia da divisão de forças no alto das perdidas, antissala rústica da grota do Angico. Nem da forma preconcebida com que essa ponta de vanguarda de 4 homens apenas, incluindo o aspirante mais o coiteiro delator Pedro de Cândido, devolveu sua ação. A Afrânio Melo, enviado especial dos diários associados com publicação no Diário de Pernambuco, de 2 de agosto de 1938, Bezerra empregaria palavras muito claras para separar as naturezas da missão geral de desenvolvimento do inimigo, manobra clássica de cerco preparatória do combate, daquela especialíssima que teve por objetivo estratégico a eliminação prévia do casal real do cangaço. Os primeiros colocaram metralhadoras em todos os flancos, enquanto dois soldados atiravam isoladamente em Lampião e Maria Bonita, conforme fora determinado de antemão. Eis aí a tarefa clara e fria do comando da morte, constituído de antemão, para a tarefa de dar a morte ao rei do cangaço por meio de tiro de pontaria a ser desferido antes que estourasse o combate e a grota se cobrisse de fumaça, para não falar da balbordia inevitável. As palavras de Melo não deixam margem para dúvidas. Nada de diverso foi informado pelo soldado Antônio Bertolo da Silva, ao mesmo jornal, edição do dia seguinte, em que rememorou o desempenho dos oito homens com quem preencheu o flanco esquerdo da formação de combate. Houve um primeiro tiro, ao que Luiz Pedro gritou para o chefe do bando, Compadre, vamos fugir, que é gente muita. Lampião, entretanto, estava estribuchado. A cangaceira Sila, mulher do cangaceiro Zé Sereno, não conta a história diferente. Quando escutei o primeiro disparo, levantei-me e peguei os bornais, saí descalça correndo, procurando me livrar das balas, saindo do coito e entrando no mato. Veremos aqui também o motivo de ter recaído a tarefa delicadíssima nas mãos do aspirante Ferreira de Melo, confirmada ainda no breu da madrugada chuvosa pela renúncia de Bezerra ao papel principal que lhe caberia de direito se o desejasse comandante-geral que era das volantes coligadas. Bezerra diz ainda, dessa vez ao Jornal do Comércio do Recife, do mesmo 2 de agosto, deixando transparecer a consciência a que os comandantes haviam chegado da inutilidade recorrente de travar apenas mais um combate com cangaceiros. Todos os meus esforços visavam o Lampião. Afinal, não fora outra recomendação de Joca Bernardo ao sargento Aniceto na conversa de 26, mesclando sabedoria intuitiva ao pistoleiro da linguagem. Não adianta cortar o pau pelos galhos que ele brota. Se o senhor não devorar Lampião, não adianta matar Curisco que Lampião fica. Só resolve no dia que matar Lampião. Fica fácil compreender. Impunha-se desmantelar o dínamo de que o cangaço dependia integralmente às portas da modernidade dos anos de 1940. Eliminar o talento superior para a arte da guerra móvel, para a disseminação do terror como forma de domínio, para a liderança carismática sobre homens endurecidos, para a organização do grupo central e dos dez subgrupos espalhados pela região, a modo do que se chama modernamente de franquia, para a coleta e a circulação de informações e, sobretudo, para a logística a irrigar todos os aspectos, atributos que nem os adversários negavam exuberar em Lampião. O cangaço era ele, em 1938. Já o era, havia 12 anos, e se nada mais nos acudisse para confirmar a eliminação do chefe supremo previamente ao combate, estariam aí os depoimentos de cangaceiros remanescentes, a exemplo de Vila Nova e de Candinheiro, e mais a fala do coiteiro Durval Rodrigues Rosa. Acordes em sustentar a ocorrência de um intervalo de silêncio, fruto de estupefação absoluta, como se mostra compreensível, após os dois disparos iniciais agrupados, um tiro seco de bala nova, o primeiro a quebrar o remanso bocejante da ravina, e um tiro comum, o segundo sem merecer a adjetivação dos depoentes quanto ao ruído. O que nos remete à crença, quanto ao segundo tiro, de se tratar da munição de emprego ordinário das forças volantes da época, bala esfriada por décadas de armazenamento, produzidas pelo DWM da era caizerista alemã nos anos de 1912 e 1913. Quanto ao tiro seco inaugural, característico de bala nova, refere-se que apenas um soldado em toda a volante, por ter sido coiteiro de confiança e uma espécie de afilhado de Lampião nos últimos quatro anos, possuía algum pente da munição de que apenas o chefe dos cangaceiros dispunha notoriamente na Caatinga. Munição nova, do ano de 1932. O soldado Sebastião Vieira Sandes, apelidado de santo na caserna, receberá as balas do próprio Virgulino, com quem aprenderá a atirar de fuzil. Feito soldado, conduzia alguns carregadores dessa munição como reserva de confiança no Bornal. Ao depoimento de Vila Nova, de Candinheiro e de Durval, sobre os dois tiros isolados que antecederam o combate no Angico, cumpre acrescentar um quarto testamento direto, o do adolescente de 16 anos, José Ferreira dos Santos, Sobrinho de Lampião, filho de sua irmã virtuosa, vindo de Propriá, onde residia com o tio João Ferreira dos Santos, pelas mãos do coiteiro Messias Ourives, e chegado à grota na noite da véspera do combate, para se alistar no bando. Estamos diante de um paisano, um rapazote de ouvidos livres de qualquer impregnação sonora de combate anteriores, fonte inteiramente pura, portanto. Eis como ele reproduziu aos acontecimentos iniciados em 28 de julho para o jornal A Tarde de Salvador, de 2 de março de 1939. De manhãzinha eu tinha acabado de lavar o rosto e fui apanhar um cigarro que eu deixara em cima de uma pedra quando ouvi um tiro, depois outro, o pessoal todo pegando em armas, todo mundo correndo. Eu, morto de medo, larguei o rifle que meu tio tinha me dado e caí no mato. Dados os dois tiros, abre-se intervalo de sossego brevíssimo, interrompido pelo início do combate. Candieiro nos estimou ter sido de cerca de 10 a 12 segundos a pausa de silêncio, os mais longos e ensurdecedores da vida do depoente. Prenúncio do ribombar de mil explosões, dos ecos multiplicadores destas e do zumbido nasal dos ricochetes sobre o leito da rocha viva da grota. Não esquecer que tanto o projétil dos fuzis quanto das metralhadoras e pistolas eram jaquetados na etapa final do combate, ou seja, revestidos externamente de uma liga de aço e cobre, não havendo lugar para a moleza relativa da bala de chumbo na modernidade do combate do Angico. Um combate inteiramente militar no tocante ao material bélico da linguagem da caserna. Dois tiros distintos, seguidos de silêncio clamoroso de 10 a 12 segundos, mais combate de 20 minutos, eis a trilha sonora do Angico. A caixa preta do combate de 1938, para usar conceito de hoje. Gravada na memória de quatro de seus sobreviventes, instantes fugazes nos quais a sorte do cangaço será definida de vez em razão da cefalia entre os fora da lei, resultante da morte do chefe absoluto, gerando-se o pior efeito militar que essa forma de colapso costuma oferecer. O pânico, a debandada, o salve-se quem puder. Ao Jornal de Alagoas, de 25 de outubro de 1938, o cangaceiro Vila Nova, afilhado e vizinho de Barraca de Lampião, deu um dos depoimentos mais autorizados sobre os instantes derradeiros vividos pelo rei do cangaço. Às cinco horas da manhã, quando começou o combate, Lampião já havia ido ao mato. Ao romper dos primeiros tiros, o chefe estava quase equipado, faltando a pena a botar as correias dos bornais, quando foi atingido pelos dois primeiros projetos, que partiram do lado da nascente de um riacho que corria por ali. Imediatamente, depois dos tiros, havia um pequeno intervalo e os cangaceiros que estavam perto de Lampião foram acorçados por fortes rajadas que partiam quase da mesma direção, vindo por cima de uma elevação. Logo caíram mortalmente feridos Quinta-feira, Mergulhão, Colchete, Maria Bonita e Marcela. Música 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 Era bradera, marvado, virgulhinho, lampião, mas era pra cá, nas igrãs do coração, o mais perfeito retrato das caatingas do sertão. Música 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 Música